Sérgio Montes, pra curtir e dançar Chega mais! É isso aí galera! Todo mundo dançando! Tá ficando bom! Eita porra do bom, puxa o pau do samponeiro Quero ver o desmantelo, quero ver o chamegado Eu tô grudado na cintura da morena Chavecando a lourinha, quero as duas do meu lado Nesse baulival eu vou dançando a noite inteira Grudadinho, coladinho, assim tá bom demais O que aí no paredão, o samponeiro bom O nome dele é Sérgio Montes, você dança e pega mais Eu Sérgio Montes, quando solta o pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom E o samponeiro, só pra ver o desmantelo Ele toca ligeiro, sobe poeira do chão E Sérgio Montes, quando solta o pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom E o samponeiro, só pra ver o desmantelo Ele toca ligeiro, sobe poeira do chão Eita, porra do bom, puxa o pole, samponeiro Quero ver o desmantelo, quero ver o chamegado Eu tô grudado na cintura da morena Chavecando a lourinha, quero as duas do meu lado E nesse bau em bau, eu vou dançando a noite inteira Grudadinho, boladinho, assim tá bom demais Curte aí no paredão, o samponeiro bom O nome dele é Sérgio Montes, você dança e pega mais E Sérgio Montes, quando solta o pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom E o samponeiro, só pra ver o desmantelo Ele toca ligeiro, sobe poeira do chão E Sérgio Montes, quando solta o pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom E o samponeiro, só pra ver o desmantelo Ele toca ligeiro, sobe poeira do chão E Sérgio Montes, quando solta o pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom E o samponeiro, só pra ver o desmantelo Ele toca ligeiro, sobe poeira do chão E Sérgio Montes, quando solta o pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom E o samponeiro, só pra ver o desmantelo Ele pra cá, ligeiro, só tem poeira no chão Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje a lotação é pra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Dança piseiro bom, não tem lugar e não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No balneário ou na parada boa Dança com as pirigates, drogadinho na patroa Dança piseiro no posto de gasolina Ou numa festinha, no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, dança piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing educação Só quem anima a festa se para é confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing educação Só quem anima a festa se para é confusão É pra curtir e dançar Sérgio Montes Hoje tem porró, hoje tem piseiro Hoje a lotação não é quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Dança piseiro bom, não tem lugar e não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No balneário ou na parada boa Dança com as pirigates, drogadinho na patroa Dança piseiro no posto de gasolina Ou numa festinha, no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom dançar piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing educação Só quem anima a festa se para é confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing educação Só quem anima a festa se para é confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swing educação Só quem anima a festa se para é confusão Alô, Luana Alô, Luana Alô, Luana Piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom Sérgio Montes, pra curtir e dançar Alô, Luana Alô, Luana Escuta o som aí Meu som é de primeira Tem a noite inteira Pra gente curtir Alô, Luana Venha, venha que eu tô só Estou me preparando E te convidando Pra dançar comigo Desse forró Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Como é bom estar do seu lado Como é bom estar do seu lado Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Alô, Luana Escute o som aí Meu som é de primeira Tem a noite inteira Pra gente curtir Alô, Luana Venha que eu tô só Estou me preparando E te convidando Pra dançar comigo Desse forró Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Dançando essa canção Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Sérgio Montes, pra curtir e dançar Aô moçada, chega de brigar com essa mulher Eu já não quero mais brigar com essa mulher Ela me bate, ela maltrata, ela judia Estou cansado de fazer o que ela quer Só pra ver se a gente vive em harmonia Eu vou levando tudo isso na cautela Mas ela insiste só em me mandar embora Quebrou meu carro, jogou minha roupa fora Desta vez eu vou embora Juro que não volta atrás Pode chorar, pode sofrer Eu vou levando minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar o litro, garçom, desce outra caixa Pode chorar, pode sofrer Eu vou levando minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar o litro, garçom, desce outra caixa Aô, Gasson, desce mais uma, companheiro Porque essa já acabou Eu vou levando tudo isso na cautela Mas ela insiste só em me mandar embora Quebrou meu carro, jogou minha roupa fora Desta vez eu vou embora Juro que não volta atrás Pode chorar, pode sofrer Eu vou levando minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar o litro, garçom, desce outra caixa Pode chorar, pode sofrer Eu vou levando minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar o litro, garçom, desce outra caixa Pega fogo, desce outra caixa Agora é só no litro, viu moçada E tá ficando bom Sérgio Montes, pra curtir e dançar Hoje eu vou tomar um porre Eu vou encher a cara Vou sair com a mulherada e só volto de madrugada Hoje eu vou tomar um porre Eu vou encher a cara Vou sair com a mulherada e só volto de madrugada É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto e choro Quanto mais ela me implora eu volto pra mesa de bar Mudar é fácil, mas eu não quero mudar Só vou parar de beber quando a cachaça acabar Por isso agora bebo mesmo é de montão Não paro de beber no copo, só bebo no litrão É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto e choro Quanto mais ela me implora eu volto pra mesa de bar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto e choro E quanto mais ela me implora eu volto pra mesa de bar E sabeu o poeirão subir? A festa tá bonita! Segura no seu fonado! É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto e choro E quanto mais ela me implora eu volto pra mesa de bar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto e choro E quanto mais ela me implora eu volto pra mesa de bar Mudar é fácil mas eu não quero mudar Só vou parar de beber quando a cachaça acabar Por isso agora bebo mesmo de montão Parei de beber no copo, só bebo no litrão É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto e choro E quanto mais ela me implora eu volto pra mesa de bar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto e choro E quanto mais ela me implora eu volto pra mesa de bar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto e choro Quanto mais ela me implora eu volto pra mesa de bar É pra curtir e dançar Aô, moreninha, do diamão, paixão É desse jeito o Sérgio Montes não aguenta Moreninha, quero saber onde você mora Quero em outro dia vir me visitar Pois é chegada a minha hora de ir embora Mas juro, querida, que voltarei para te encontrar Me apaixonei no seu jeitinho de menina O seu corpo me domina, quase mata de prazer Já não consigo viver sem os teus abraços E a distância pode ser o meu fracasso É alto preço viver longe de você Moreninha, moreninha Não descanso até ganhar seu amor Moreninha, moreninha Só Deus sabe como é grande a minha dor É pra curtir e dançar Moreninha, moreninha Só Deus sabe como é grande a minha dor É pra curtir e dançar Sérgio Montes Te apaixonei no seu jeitinho de menina O seu corpo me domina, quase mata de prazer Já não consigo viver sem os teus abraços Já não consigo viver sem os teus abraços E a distância pode ser o meu fracasso É alto preço viver longe de você Moreninha, moreninha Não descanso até ganhar seu amor Moreninha, moreninha Só Deus sabe como é grande a minha dor Moreninha, moreninha Não descanso até ganhar seu amor Moreninha, moreninha Só Deus sabe como é grande a minha dor Tá bonito demais, galera Todo mundo dançando Do jeito que Sérgio Montes gosta Tá bonito Sérgio Montes Pra curtir e dançar Quando chego no forró A mulherada cola em mim O chamão de delícia De gostoso e safadinho O pinta de playboy Tira o onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Hoje chego no forró A mulherada cola em mim O chamão de delícia De gostoso e safadinho O pinta de playboy Tira o onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com um troco dação que não tem misera Pode pôr um uísque nessa mesa aqui agora E toque Sérgio Montes Que a galera aqui adora Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com um troco dação que não tem misera Pode pôr um uísque nessa mesa aqui agora Que toque Sérgio Montes Que a galera aqui adora Eita! Que lapada de forró Esse moleque faz o chão levanta pó Eita! Pense numa bagaceira É muita pegação Uísque, pinga e cerveja Eita! Que lapada de forró Esse moleque faz o chão levanta pó Eita! Pense numa bagaceira É muita pegação Uísque, pinga e cerveja É pra curtir e dançar Quando chego no forró A mulherada cola em mim Que chamam de delícia De gostoso e safadinho O pita de playboy Tira o onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com um troco dação que não tem misera Pode pôr um uísque nessa mesa aqui agora E toque Sérgio Montes Que a galera aqui adora Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com um troco dação que não tem misera Pode pôr um uísque nessa mesa aqui agora E toque Sérgio Montes Que a galera aqui adora Eita! Que lapada de forró Esse moleque faz o chão levanta pó Eita! Pense numa bagaceira É muita pegação Uísque, pinga e cerveja Eita! Que lapada de forró Esse moleque faz o chão levanta pó Eita! Pense numa bagaceira É muita pegação Uísque, pinga e cerveja Eita! Que lapada de forró Esse moleque faz o chão levanta pó Eita! Pense numa bagaceira É muita pegação Uísque, pinga e cerveja Tá ficando bom! Todo mundo dançando E curtindo o meu som! Aê! Paixão! Mais uma pra galera apaixonada Segura com Sérgio Montes Vou aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos E tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vê Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela me deixou Só ela se foi E a saudade ficou Sérgio Montes Pra curtir e dançar Choro, 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 choro Choro por alguém Que tanto quero bem Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vê Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela me deixou Só ela se foi E a saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vê Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela me deixou Só ela se foi E a saudade ficou É pra tudo, Sérgio Mons Tá bonito demais, moçada É isso aí, galera Vamos lembrar com o Sérgio Mons Sucesso, moçada Falando de amor Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Brinco com seu sentimento Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Brinco com seu sentimento Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Música Abri as portas da gaiola Música 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 Se ela não tomar cuidado Vai acabar dentro de um mau sapão Não pode ser atacado Por um gavião malvado E não tem coração Voa andorinha Voa andorinha Voa Mas volta pra casa Volta pro seu velho ninho Que te espera no mesmo lugar Voa andorinha Voa andorinha Voa Voa E não esquece de voltar Pros braços desse apaixonado Que nunca deixou de te amar Música Abri as portas da gaiola Voa andorinha Deixei minha andorinha Deixei minha andorinha escavar Saio voando baixinho Procurando o ninho pra pousar Se ela não tomar cuidado Vai acabar dentro de um mau sapão Não pode ser atacado Por um gavião malvado E não tem coração Voa andorinha Voa Voa Mas volta pra casa Volta pro seu velho ninho Voa andorinha Que te espera no mesmo lugar Voa andorinha Voa E não esquece de voltar Nos braços desse apaixonado E nunca deixou de te amar Voa andorinha Voa andorinha Voa 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 Mas volta pra casa Volta pro seu velho ninho Que te espera no mesmo lugar Voa andorinha Voa 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 E não esquece de voltar Dos braços desse apaixonado Que nunca deixou de te amar É pra curtir e dançar Chega mais, só no suingado é sim Gravada ao vivo no estúdio Girafales Segura Gustavo Todo dia quando você passa eu te vejo Dá um arrepio no suspiro de desejo É uma coisa louca, parece obsessão É uma obra-prima, Deus do céu, que tentação Esse rebolado no gingado da cintura Eu fico te olhando, Deus do céu, uma loucura Aí eu me pego loucamente apaixonado Pra dançar com você, só no suingado Vem, vem, vem dançar, vem Se apaixonar, vem, vem namorar Vem, vem, vem dançar, vem Se apaixonar, vem, vem namorar É prato, tira e dançar Sérgio Montes Todo dia quando você passa eu te vejo Dá um arrepio no suspiro de desejo É uma coisa louca, parece obsessão É uma obra-prima, Deus do céu, que tentação Esse rebolado no gingado da cintura Eu fico te olhando, Deus do céu, uma loucura Aí eu me pego loucamente apaixonado Quero dançar com você, só no suingado Vem, vem, vem dançar, vem Se apaixonar, vem, vem namorar Vem, 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 vem dançar, vem Se apaixonar, vem, vem namorar Vem, 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 vem dançar, vem Se apaixonar, vem, vem namorar Vem, vem, vem dançar, vem Se apaixonar, vem, vem namorar Quebra tudo Sérgio Montes Tá bonito, galera Sérgio Montes, junto com Amigos Produções Alô, Paulo Sérgio Ele abraça Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou vazar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor É pra curtir e dançar Sérgio Montes É pra curtir e dançar Vou viver com esse amor Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Segura galera O forró e balô legal Chega mais Eita nós É Sérgio Muntes Outra vez Matando os corações apaixonados Hoje eu resolvi Falar contigo Esta noite vim abrir o jogo Contar pra você Não dá mais pra esconder Que eu te amo Hoje eu resolvi esclarecer Toda vez que a vejo Fico sem graça Me falta coragem Pra te dizer Eu estou sentindo Algo estranho Desculpe, mas não dá Pra esconder Pra esconder Deixa eu sentir seu calor Cola em meu corpo Quero te falar baixinho Que eu amo você Quero dançar bem juntinho Tô lá no seu rosto Nesta noite fazer mil loucuras De amor e prazer Sérgio Montes Sérgio Montes Pra curtir e dançar Toda vez que a vejo Fico sem graça Me falta coragem Pra te dizer Eu estou sentindo Algo estranho Desculpe, mas não dá Pra esconder Deixa eu sentir seu calor Cola em meu corpo Quero te falar baixinho Eu amo você Quero dançar bem juntinho Que eu amo você Colar no seu rosto Nesta noite fazer mil loucuras Que amor e prazer Deixa eu sentir seu calor Cola em meu corpo Quero te falar baixinho Quero te falar baixinho Que eu amo você Quero dançar bem juntinho Colar no seu rosto Nesta noite fazer mil loucuras De amor e prazer De amor e prazer Um grande amor Mas não engana o seu coração Sérgio Montes Pra curtir e dançar Pra curtir e dançar Pra que fingir que você não me ama Se posso ver no seu olhar Meus olhos Meus olhos não mentem o que diz O seu coração É difícil entender o seu jeito Estranho de amar Toda vez que te encontro é assim Você perto e tão longe de mim Tentando me evitar Fala da boca pra fora Que você não me ama Que já esqueceu E não se lembra da chama Que acendeu A nossa paixão Inventa uma história qualquer Que diz que passou Que está vivendo Um grande amor Mas não engana o seu coração Falar é fácil Difícil é enganar seu coração É difícil entender o seu jeito Estranho de amar Estranho de amar Toda vez que te encontro é assim Você perto e tão longe de mim Tentando me evitar Fala da boca pra fora Que você não me ama Que já esqueceu E não se lembra da chama Que acendeu Que acendeu A nossa paixão Inventa uma história qualquer Que diz que passou Que está vivendo Um grande amor Mas não engana o seu amor Mas não engana o seu coração Mas não engana o seu coração Fala da boca pra fora Que você não me ama Que já esqueceu E não se lembra da chama Que acendeu Que acendeu Que acendeu A nossa paixão Inventa uma história Inventa uma história qualquer Que diz que passou Que está vivendo Um grande amor Mas não engana o seu coração Sérgio Montes Sérgio Montes Pra curtir e dançar Quanta saudade sinto em meu peito Ao lembrar de quem me deu a vida Tenho tanto agradecer a Deus Tantas barreiras por eles vencidas Seis crianças Todos pequeninos Quanto trabalho eles enfrentou Pra não deixar Falta nada pra ninguém Quanto suor meus pais já derramou Casinha simples Encoerada Naquela estrada Naquela estrada onde eu morei Ainda me lembra a hora da partida Meus pais chorando como eu chorei Casinha simples Mamãe querida Mamãe querida quero agradecer Pelo conselho amor e educação Papai também Papai também não posso esquecer Tanta bondade em seu coração Se estiver me ouvindo Se estiver me ouvindo nesta hora É pra vocês que fiz esta canção Peço a Deus Peço a Deus e a Nossa Senhora A minha vida E a sua casa Rapaz Casinha simples, empoeirada, naquela estrada onde eu morei Ainda me lembra a hora da partida, meus pais chorando como eu chorei Casinha simples, empoeirada, naquela estrada onde eu morei Ainda me lembra a hora da partida, meus pais chorando como eu chorei Mamãe querida, quero agradecer pelo conselho, amor e educação Papai também não posso esquecer, tanta bondade em seu coração Se estiver me ouvindo nesta hora, é pra vocês que fiz esta canção Peço a Deus e a Nossa Senhora, que essas faço sempre em oração Casinha simples, empoeirada, naquela estrada onde eu morei Ainda me lembra a hora da partida, meus pais chorando como eu chorei Casinha simples, empoeirada, naquela estrada onde eu morei Ainda me lembra a hora da partida, meus pais chorando como eu chorei Casinha simples, empoeirada, naquela estrada onde eu morei Ainda me lembra a hora da partida, meus pais chorando como eu chorei Casinha simples, empoeirada, naquela estrada onde eu morei Ainda me lembra a hora da partida, meus pais chorando como eu chorei